Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem. Meu nome é Cristiano, vocês estão aqui no canal CrisGamer para mais um vídeo de Reconstruindo, meus amigos. Dessa vez, desembarcamos aqui na Espanha e mais um Reconstruindo Tryhard aqui no canal, né pessoal? Vocês já estão vendo, vamos reconstruir o Almeria no vídeo de hoje. Clube que muita gente deve conhecer e lembrar da época que disputava a primeira divisão em La Liga com o Diego Alves no gol, né meus amigos? Os torcedores do Flamengo aí com certeza vão lembrar dessa passagem. Ele ficou muitos anos no Almeria, fez história no Almeria antes de defender e brilhar pelo Valencia. Jogou muito goleiro brasileiro, bateu recorde de cobranças de pênaltis defendidas, né pessoal? Então é um time que tem tradição na Espanha, mas atualmente passa por momentos delicados financeiramente, né? Tem muitos anos que não disputa a La Liga, não disputa a primeira divisão. E a nossa missão aqui é clara, meus amigos, colocar esse clube nos holofotes da Espanha e da Europa, né? O time possui apenas um troféu oficial, meus amigos, que é um título de segunda divisão. Ou seja, nunca ganhou uma Copa do Rei, nunca ganhou uma Supercopa da Espanha. Quem dirá competições europeias, né meus amigos? Então, tudo que a gente vencer aqui já vai fazer parte da história do clube, já vai para a galeria de troféus. Então, sejam todos bem-vindos ao Reconstruindo o Tryhard aqui tradicional do canal, né? Muitos reconstruídos bem complicados com times bem difíceis, né? E esse vai ser mais um, né pessoal? Então, bora lá, vamos apresentar o nosso reconstrutor e bora começar as mudanças aqui no Almeria. Estamos aqui então, meus amigos. O nosso reconstrutor já chegou e teremos um trabalho árduo aqui pela frente, pessoal. Então, vamos lá. Vou começar mostrando o elenco atual do Almeria para vocês. Mas confesso que é um elenco bem interessante, galera. Tem alguns jogadores aqui muito promissores. Por exemplo, esse Centeles aqui lateral esquerdo, então é um cara que eu vou apostar. O cara tem 21 anos e já tem 75 de overall. Então, pelo que eu pude perceber aqui do elenco, tem algumas peças promissoras. Então, dá para a gente aproveitar. E aí, o meu intuito vai ser, nessa primeira temporada, trabalhar com a garotada para deixar o pessoal evoluir bastante. Porque eu acho improvável o nosso time conseguir subir direto na primeira temporada. E aí, a partir da segunda, a gente vai reforçando o nosso time pontualmente, né pessoal? Então, vou lá. Já estou passando o elenco aqui. Temos três goleiros. E aí, para manter a tradição, né? Como o time teve um dos goleiros de destaque, foi o Diego Alves brasileiro. Eu vou tentar trazer um goleiro brasileiro aqui para ser o nosso goleiro titular durante todo o reconstruindo. Vou tentar descobrir um goleirão brasileiro bom aqui. Porque as nossas opções de gol não são muito boas. O melhor é esse Fernando aqui, 74, com 31 anos. Então, ele não é dos melhores. Lateral esquerdo, esse cara aqui é muito bom. Então, vou apostar nele. Na zaga aqui, temos algumas opções medianas, né? Esse Schumann aqui, 70 de overall, com 22 anos. Aparentemente, é promissor. Então, eu vou dar uma apostada nele nesse início. Na lateral direita, temos o Pozo aqui, que é bom jogador. Porém, ele não é do nosso time. Ele está emprestado. Então, eu acho que, a princípio, eu vou apostar nesse Bunuel aqui, que é do nosso time. Vamos torcer para ele evoluir. Na volância, temos alguns jogadores interessantes aqui. Esse Costa, aparentemente, é bom jogador. Temos aqui no meio, esse Arnal, 66 de overall, com 20 anos. Acho que é um cara que dá para evoluir. Robertoni é um jogador que eu conheço. Ótimo jogador. Então, esse cara tem tudo para ser o craque do nosso time no futuro. Então, ele vai ser peça-chave aqui no nosso time. Ele vai ficar com a gente até o final. E aí, esse cara aqui, eu estava dando uma olhada. Aparentemente, ele é um cara belga, que promissor, 69 de overall, com apenas 20 anos. Então, eu vou apostar nesse garoto aqui, pessoal. Então, a princípio, quem eu quero levar até o final aqui, desse reconstruindo, vai ser esse Ramazzani e esse Robertoni. Alguns outros jogadores e aqueles centeles também, lateral. Se os jogadores forem evoluindo, eles vão ficando aqui no nosso elenco, né, pessoal? Esse Sadiq aqui também, aparentemente, é um bom atacante. Então, vamos com ele. E aí, os que não forem evoluindo, a gente vai contratando ao longo das temporadas. Então, o time joga aqui no 4-2-3-1. É um time interessante para a segunda divisão espanhola, né? Mas a gente tem uma concorrência forte ali, do Valladolid. Alguns times interessantes. Então, acredito que dá para brigar pelo acesso. Mas não sei se o nosso time sobe de cara. Mostrando aqui para vocês os objetivos da diretoria. Ter lucro de 30 mil euros. Promover 4 jogadores da base. 7 jogos marcando gols fora de casa. Então, eu já mandei o olheiro ali na Espanha procurar alguns jogadores. E aí, os objetivos é conquistar o título da liga. Ou seja, eles querem que a gente sobe na primeira temporada e chegar às oitavas de final da Copa da Espanha. Vai ser complicado. A gente vai ter que dar sorte, né? De pegar um sorteio camarada. Mas, para isso, né pessoal? Temos apenas 10 milhões de euros em caixa. Então, eu vou focar no seguinte. Tentar olhar a posição mais carente do nosso elenco aqui. Quando a gente bate o olho. É o nosso meio campo ali, né? Então, a gente poderia tentar investir no meio campo. Ou, se eu achar um bom goleirão brasileiro aqui, eu quero trazer para o nosso time. Para ele já fazer parte do elenco desde o início, né? Então, eu vou dar uma avaliada aqui na janela de transferências. Ver que jogadores que dá para a gente trazer. E daqui a pouco eu volto e mostro para vocês. E estamos de volta aqui, pessoal. Na janela de transferências. E estou mostrando para vocês a maior aposta que eu vou fazer aqui no nosso elenco. Frank, não sei se é assim que se pronuncia. Um nome muito difícil, porém jogador belga. Muito promissor. Chega aqui para o nosso elenco. Assim como fiz uma aposta ousada aqui. Vou mostrar para vocês, galera. Trouxemos um goleiro aqui brasileiro totalmente desconhecido. Eu procurei aqui trazer um goleiro mais jovem. Mas não achei tantas opções assim. Então, achei esse goleiro aqui, Luiz Júnior, jogando lá em Portugal. Então, vou fazer essa aposta aqui. Espero que eu não me arrependa. Mantendo as tradições. Também trouxe um zagueirão brasileiro vindo diretamente da Alemanha. Tuta. Jogador vinha no Frankfurt, né? Não vinha jogando. Não era titular do time. E aí, a maior aposta que eu mostrei para vocês. Jovem jogador vindo lá do Wolfsburg da Alemanha. E aí, pessoal. Com essas três contratações, o nosso elenco fica dessa maneira. Então, os três jogadores que eu contratei, eu coloquei no time titular. O resto do time é totalmente o elenco do Almeria. Ah, e verdade. Mostrar aqui para vocês, pessoal. O Palmer está aqui. O Manchester City simplesmente veio com uma proposta da gente. Eles quiseram levar o nosso zagueirão que estava aqui. Que eu me fugi o nome aqui agora. E eles ofereceram o Palmer na troca. E, obviamente, eu aceitei, né, pessoal? Sabendo que ele é um jogador jovem promissor. Então, aceitei ele aqui. Por isso que ele está aqui no nosso time. Então, as quatro contratações foram o Júnior, o Tuta, o Franks e o Palmer. Que foi a ida do nosso zagueiro para o Manchester City à vinda do Palmer. O restante do time é o elenco do Almeria. Então, quero ouvir a opinião de vocês. O que vocês acharam desse time? É um time muito jovem. Muito promissor. Que eu acho que pode dar muitas alegrias para a gente na temporada, pessoal. Então, esse vai ser o nosso elenco da primeira temporada. Sobrou aqui 9 milhões de euros. Mas eu vou guardar para a próxima temporada. Porque se a gente subir, a gente vai precisar reforçar bastante para a La Liga, para a primeira divisão, né, galera? Então, sem mais delongas, bora lá. Vou avançar para o final da temporada e vamos ver, né? Se o resultado vai ser bom. Eu espero que sim. Chegamos aqui, então, pessoal. No final da temporada. E eu vou mostrar para vocês que a temporada foi muito além do esperado. Então, começando de baixo para cima. A Real Sociedad B caiu juntamente com o Cocô e o Mirandês. O Ibiza ficou na parte de baixo também. E subindo aqui, meus amigos. Olha só. O Málaga foi mal, que era um dos favoritos. O Zaragoza também foi mal. E aí, a parte de cima da tabela. Valadovi, Ponferradina, Tenerife, Girona, Eibar e Almeria. É campeão da La Liga, meus amigos. Da La Liga 2, né? Da segunda divisão. Olha que campanha. Eu, sinceramente, pessoal, achei surpreendente demais a nossa campanha. Olha isso. 29 vitórias, 7 empates, 6 derrotas, 89 gols feitos, o melhor ataque disparado e 49 gols sofridos. Uma das melhores defesas, 40 gols de saldo, 94 pontos, pessoal. O time foi bem demais. E aí, na Copa da Espanha. Olha isso. O Levante foi o campeão. O nosso time caiu aqui para o Alavés, que chegaria na final. Então, podemos dizer que está mais ou menos ok. E aí, aqui, os mata-matas de acesso não interessam muito. Vamos ver nas competições europeias. Supercopa deu o Vila Real contra o Chelsea. Na Champions League, o Liverpool venceu o Real Madrid. Baita jogo. 3 a 2. Na Europa League, o PSG foi rebaixado para a Europa League e foi campeão, metendo 4 a 1 na Lazio. E na Conference League, a Roma perdeu para o Morenrense. Olha que vergonha da Roma, hein? Na artilharia aqui, o Weissmann foi artilheiro com 26. E o nosso Sadiq aqui, meus amigos, 25 gols. Fez uma baita temporada e eu estou curioso. Olha isso, galera. Olha a evolução da garotada. Olha a evolução do nosso time. O Sadiq evoluiu bastante. O Robertoni demais. Palmer evoluiu. Olha o nosso goleirão que chegou. 69, se eu não me engano, de overall. Já está com 74. Então, vamos ver as estatísticas aqui da temporada. Porque, pela evolução, já deu para ver que o nosso time foi muito bem. Olha isso, pessoal. O nigeriano Sadiq, destaque do nosso time. 27 gols na temporada, mais 9 assistências. Esse Lazio aqui, 18 gols. Jogou demais também esse ponta. Robertoni, o cara do nosso time. O capitão. 14 gols e 6 assistências. Participou de 20 gols na temporada. Muito bem. Esse Sanches aqui, 11 gols. O Pozo aqui, emprestado. 7 gols e 5. O nosso Frankish, né? Nosso volantão aqui. 4 gols e 2 assistências. O nosso lateral evoluiu bastante também. 3 gols e 4. Então, o time, eu gostei demais, pessoal. Além de ter feito uma baita temporada. Olha isso. Todo mundo evoluiu. Já temos 3 jogadores aqui na casa dos 80. O Tuta chegando nisso. O Frankish também. Então, é um time para a segunda divisão bem competitivo, né, pessoal? A evolução foi boa. Comenta aí o que vocês acharam dessa evolução do nosso time. E aí, como fomos campeões, teremos La Liga na próxima temporada. Aí a gente vai precisar reforçar, né, pessoal? Mas esse time aqui tem muita margem de evolução. Então, basicamente, eu vou manter essa base aqui. Contratar um ou outro jogador só para a composição do nosso elenco mesmo. Porque acredito no potencial desse time, galera. Então, essa foi a nossa primeira temporada. Conseguimos um título já logo na primeira. Subimos, saímos da segunda divisão. E agora, próxima temporada, La Liga, primeira divisão, meus amigos. Então, bora lá. Sem mais enrolações. Já vou avançar aqui para a segunda temporada. Então, vamos ver, né, quanto que a gente vai ter de verba. E o que vai dar para fazer na janela de transferências. Chegamos aqui, então, pessoal, na segunda temporada. E olha só a diferença que faz quando a gente vai para a primeira divisão, né? Teremos, arredondando aqui para cima, 50 milhões de euros, galera. Para uma temporada na primeira divisão. Considerando que o nosso time já está bem legal, bem bacana. Acho que é uma ótima grana. Então, sendo bem sincero para vocês, eu estou gostando demais desse elenco aqui que deu para formar. Acho que eu vou manter, basicamente, todo esse time titular. Talvez a gente poderia trazer alguns jogadores para a reserva. Ou, então, trazer um jogador para ser titular e alguém que está no time titular descer para o banco, né? Talvez um ponta melhor do que os nossos aqui, no lugar do Palmer. Talvez um zagueiro melhor ou um lateral direito. O goleirão, caras, sinceridade para vocês. Eu vou apostar nesse goleiro aqui. Será que ele vai ser o nosso futuro Diego Alves? Então, vou deixar ele aqui. Então, eu vou ver. Acho que eu vou procurar um lateral direito bom. Ou um ponta direita. Ou um volante ou um zagueiro. E aí, vou gastar boa parte dessa grana num jogador top aqui para disputar a primeira divisão com a gente. E o restante da grana que sobrar, a gente só contrata jogadores para a composição de elenco. Porque eu quero manter essa base. Porque eu acredito que esses jogadores têm muita margem de evolução. Então, bora lá. Vou trabalhar aqui na janela de transferências. E daqui a pouco eu volto e mostro para vocês. Pessoal, estou de volta aqui na janela de transferências. E mostrando para vocês o meu sonho que era trazer o Thiago Almada argentino aqui. Porém, ele estava muito caro e não deu certo, né pessoal? Aí, o que eu resolvi fazer? Investir no nosso elenco. Então, trouxe a experiência do Saul aqui. Ótimo jogador do Atlético de Madrid. Que não vem tendo espaço no Atlético de Madrid. E aqui ele chega para ser o cara do nosso time. Então, faria sentido fazer essa contratação. O Pozo, que estava no nosso time na temporada passada. Mas ele era emprestado. Então, eu recomprei ele aqui. E aí, eu trouxe o Nahuel Bustos. Inicialmente, para ser o reserva do Sadik, pessoal. Mas aí, o que eu fiz? Como o Nahuel Bustos é um cara muito polivalente. Eu coloquei ele aqui de ponta. Quase segundo atacante. Que ele joga nessa posição. Deixei o Sadik aqui. O Robertoni encostando. E passei o Ramanzani aqui para a ponta direita. E deixei o nosso querido Palmer como opção de banco. Aí, o Saul assume a titularidade aqui ao lado do Frankish. A nossa zaga com Tuta e Xume. Sem teles aí. O Pozo assume a titularidade. E o nosso Júnior no gol. Aí, a gente já passa a ter um banco bem competitivo. E a garotada da base aqui nos não relacionados. Então, pessoal, sinceridade para vocês. O nosso Almeria está ficando bem legal. Está ficando um ótimo time. Um ótimo elenco. Então, acredito que esse time aqui vai evoluir demais. A princípio, primeira temporada nossa na primeira divisão. Eu acho que se a gente ficar entre os dez primeiros vai ser ótimo. Mas esse time tem margem de evolução. Então, se surpreender positivamente vai ser legal demais, né, galera? Então, é isso. Esse vai ser o nosso elenco. Essas foram as contratações do nosso time. Eu achei que ficou bem legal. Então, bora lá. Vou simular até o final da temporada diretaço. Vamos torcer, né, para o nosso time bem. Eu acho que vai dar bom, pessoal. Porque esse time vai evoluir demais ao longo da temporada. Então, comenta aí agora o que vocês acham que vai acontecer. Porque daqui a pouco eu já volto com o final da temporada. Então, bora lá. Então, pessoal. Estou de volta aqui com o final da temporada. Vocês já estão vendo os últimos jogos aí. E pelos resultados que eu vi aqui, pessoal. Eu acho que deu para ficar na primeira parte da tabela, hein. Então, vamos dar uma olhada aqui. Olha isso. Ficamos na primeira página da tabela, pessoal. Nono lugar para o nosso Almeria. 15 vitórias. 9 empates. 14 derrotas, né. O nosso time, isso que eu ia falar. Eu vi muitas derrotas. Porém, o nosso time ganhou aqueles jogos que era para ganhar, né, pessoal. Contra os adversários do mesmo nível ou inferiores. Então, o nosso time venceu. Lá embaixo ficaram Eibar, Raio Valicano e Getafe. Olha só. O Atlético de Madrid foi o campeão com Sevilha, Real Sociedad e Barcelona. Real Madrid e Barcelona não ficaram nas duas primeiras posições, meus amigos. O Real Madrid não classificou para nenhuma competição europeia, galera. Então, na próxima temporada, dá para a gente tentar buscar algum jogador deles, hein. Olha só. O Real Madrid fez 66 pontos. A gente fez 54. A diferença é grande, né. A diferença dos primeiros para o restante do campeonato é muito grande. Mas foi uma campanha muito digna do nosso time, né, pessoal. Voltando à primeira divisão. Na Copa, que eu acho que o nosso time foi mal. Caiu logo no início. Acho que é isso mesmo. É, perdemos. É, mas também perdemos para o Real Madrid, né. Não tinha o que fazer. Nas competições europeias, Paris Saint-Germain, campeão da Supercopa. Liverpool, campeão. Mais uma vez o Liverpool, campeão da Champions. A mesma final, né. Paris Saint-Germain, campeão da Europa League. Na Conference League, um espanhol, Vila Real. E aí, essas foram as competições europeias. Agora eu quero ver o nosso time, né, galera. Eu quero ver o nosso time como que ficou. Porque vamos ver. Olha a evolução, meus amigos. Olha a evolução da nossa garotada. O time todo ganhando overall. E olha só, os nossos jogadores de banco de reservas também evoluindo, pessoal. Então, o time tá ficando bom, meus amigos. Vamos dar uma olhada aqui nas estatísticas. Olha esse Sadik. Todas as temporadas, ele é o melhor jogador do nosso time. Ele é o artilheiro. Já chega aos 84 de overall. O Lazo sempre vindo bem do banco. 12 gols. O Robertoni, 10 gols e 5 assistências. O Ramazzani aqui não fez muitos gols, né. Apenas 5, mas deu 6 assistências. O nosso zagueirão brasileiro, 3 gols. O Saúl veio bem também. 3 gols e 7 assistências. Então, ajudou bastante o nosso time. Olha o Bustos. Apenas 3 gols. Me decepcionou um pouco, hein. Tá aqui com 3 gols. Nenhuma assistência. Agora, vamos ver o geral aqui do nosso time. Que tem muita gente evoluindo bastante. Esse lateral, ótimo jogador, hein. Já tá com 84 overall. Assim como o nosso atacante. O Saúl bateu os 82. O Robertoni também 82. O Tuto 81. Então, o nosso time, pessoal, já começa a ter um nível bem competitivo, né. Todo mundo aqui do time titular, basicamente, acima dos 77 de overall, né. Temos o Pozo, o Ramazzani, o Shumi, o Bustos. O restante da galera todo, 80 de overall acima. Foi uma ótima temporada, hein, pessoal. Surpreendente. O nosso time ficou aqui na primeira página. Voltando da segunda divisão. Então, cumpriu as minhas expectativas, né. De ficar na primeira página. Então, na próxima, dá pra gente sonhar em buscar um algo a mais, né. Até porque esses jogadores vão evoluir bastante, né, pessoal. Então, nossa primeira temporada na primeira divisão foi muito boa. Bem competitiva. Então, já vamos diretaço. Vamos avançar pra mais uma temporada. A tendência é do nosso time evoluir ainda mais. E, dependendo do nosso orçamento, né. Dá pra fazer uma boa contratação pra reforçar ainda mais o nosso elenco. Então, bora lá pra próxima temporada. Então, pessoal. Estamos aqui para mais uma temporada. Dessa vez, teremos menos verbas, né. Arredondando ali, teremos por volta dos 40 milhões de euros. Não é um investimento tão alto assim, né, pessoal. Mas, analisando o nosso time. Todo time titular tá bem bacana. O time reserva também tem ótimas opções. E, sinceridade pra vocês, pessoal. Considerando o nível de juventude do nosso elenco, eu acho que a gente não precisa de nenhum jogador assim. O time tem muita margem de evolução. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Como o orçamento não é muito bom, pra reforçar o nosso time ainda mais, eu vou tentar trazer um zagueiro melhor pra fazer companhia ali pro Tuto brasileiro do que o Xume. E aí o Xume vai passar a ser um jogador de banco com 78 de overall, que vai ser muito bom, né. Então, eu vou tentar trazer um zagueiro aqui. Vai ser a minha prioridade da janela de transferências. O restante do time eu vou deixar esse mesmo. Porque o time vem bem, com bom entrosamento e evoluindo bastante. Então, acredito que esse time dá conta de fazer uma ótima temporada. Então, eu vou procurar um zagueiro. E daqui a pouco eu volto e mostro pra vocês. E aí, pessoal. Estou de volta aqui. Feliz demais com a contratação que o nosso time fez. E Heray, zagueirão espanhol, 82 de overall. Ele tava jogando aqui no Sevilha, próximo do fim do contrato, meus amigos. Então, trouxemos ele aqui pra ser o xerifão da nossa zaga. E aí, galera. Uma posição que eu acho que tava carente, como eu tô colocando bustos de titular. A gente não tinha nenhum atacante reserva. Trouxe esse Andrés Martins aqui. Espanhol, o atacante que tava no raio valecando. Apenas pra composição de elenco. Então, meus amigos, o nosso time pra essa segunda temporada aqui na primeira divisão fica dessa forma. Com o nosso júnior no gol brasileiro, né? Agora a zaga fica com o Heray e o Tuta. O Pose e os centelhos nas laterais. Saúl e Frankish no meio campo. Robertoni, o bustos ali encostando no Sadik. Mais o Ramazani. E aí, olha só o nosso banco de reservas com ótimas opções. Jogadores de 74 de overall e acima disso. Então, tem alguns outros bons jogadores aqui entre os não relacionados. Acho que ficou um elenco bem bacana, galera. Ainda acho pouco pra gente sonhar com uma competição europeia. Mas eu acho que dá pra ficar na primeira página da tabela, pessoal. Tá um time bem forte. E na próxima temporada, aí já dá pra gente começar a sonhar em voos mais altos. Então, esse vai ser o nosso time. Comenta aí o que vocês acharam da chegada do Heray, nosso xerifão aqui da zaga. Vou simular até o final da temporada. E vamos ver, né? Qual será o desempenho da nossa equipe? Espero que seja bom. Acredito que vai ser bom. Então, bora lá conferir. Meus amigos, chegamos aqui no final da temporada, pessoal. E vocês já estão vendo. Um dos últimos resultados nosso foi contra o Real Madrid. Uma vitória por 1x0. E pelo que eu vi dos resultados aqui, o nosso time foi muito bem, meus amigos. Vencemos Valência, Sevilha, Real Sociedad. Então, eu tô curioso pra ver a classificação. Vamos lá conferir. E olha só, galera! Que campanha sensacional do nosso time! Ficamos na quinta colocação. Se eu não me engano, ou a gente vai pegar um playoff de Champions League ou uma Europa League. Deixamos para trás Real Sociedad. E olha isso, pessoal! O Barcelona ficou na sétima posição e a gente ficou na quinta. Surpreendentemente, o Sevilha foi campeão. Empatado com o Real Madrid e o Vila Real. Três times empatados com 78 pontos. O Atlético de Madrid com 76. E o nosso time veio atrás, bem atrás na Real, né? Com 65 pontos. Mas que campanha incrível do nosso Almeria superando o Barcelona, galera! Eu não tinha a convicção de que o nosso time faria uma boa temporada desse jeito. Durante a simulação eu vi que os resultados foram bons, né? Mas eu não imaginei que seria tanto. Vamos olhar aqui na Copa, porque o nosso time foi eliminado na primeira fase. Na Copa da Espanha a gente não tá indo bem. Sempre saindo logo no início. Então a gente não foi bem nas competições europeias aqui. O Paris Saint-Germain novamente campeão da Supercopa. Olha o Atlético de Madrid, hein? Foi terceiro colocado e campeão da Champions League. Na Europa League deu Roma. Roma e Lazio, hein? Imagina esse jogo na final. Que sensacional! E olha o Real Madrid na Conference League. Que vexame, meus amigos! Agora eu tô curioso pra ver o nosso time. Vamos dar uma olhada aqui. Galera, olha isso! Olha esse Sadiq. O cara bateu 87. Olha a nossa dupla de volantes 83. Robertoni 84. Agora as posições mais carentes do nosso time são as pontas, né? 79 de overall e o restante do time todo evoluindo bastante. Meus amigos, já quero ouvir a opinião de vocês. Vamos olhar as estatísticas. Mas esse Sadiq aqui, olha a evolução desse cara, galera. O cara tá com 27 anos, bateu os 87. Não tenho dúvidas que ele vai explodir. Vai chegar nos 80 de overall se ele continuar assim. Nos 90, né? 90 de overall, aliás. 16 gols e 7 assistências. Olha o Robertoni, nosso capitão. 15 gols e 10 assistências. O Vranchi muito bem. Que joia! Que jovem jogador muito bom. O Bustos, apenas 6 gols na próxima temporada. É uma posição que eu vou corrigir, pessoal. Trazer um ponta de melhor qualidade. Porque o Bustos, realmente, eu acho que ele tá jogando meio fora de posição ali. Não tá rendendo. O Saúl veio bem também. O Pozo. O nosso ponta direito, eu tô apostando bastante nesse garoto. Mas ele não tá evoluindo tanto assim, né? Tá evoluindo, mas não muito. E aí, no geral do nosso time, o maior overall é aqui do Sadiq. E olha esse lateral, galera. Que baita lateral espanhol aqui. Chegou nos 87 de overall. Robertoni, 84. Olha o nosso goleirão, meus amigos. Será que teremos o novo Diego Alves? Se continuar assim, ele vai ser muito melhor, né? Que o Diego Alves. O Tuto aqui também. Então, o nosso time tá muito bom. Muito competitivo, né? Pessoal, quero saber de vocês o que vocês estão achando. E aí, nas artilharias, não tem ninguém do nosso time, né? O João Félix foi artilheiro disparado da competição. Meu Deus, 31 gols. Mas, que campanha sensacional, né, pessoal? Aqui, nas notícias, aqui não tem nada de muito relevante. Então, com a imagem da nossa classificação à frente do Barcelona, vamos avançar pra próxima temporada, né, pessoal? Que teremos competição europeia. Não sei qual mais teremos. Ou Europa League, ou Playoff de Champions League. Mas, o nosso time tem tudo pra fazer uma temporada histórica, né, galera? Então, avaliando aqui, já, desde já, desde essa final de temporada, as pontas são as posições mais carentes do nosso time agora, né? Então, eu já vou focar nisso aqui. Então, eu já vou avançar pra próxima temporada. E aí, já vou buscar jogadores para o nosso ataque ali, para as pontas. Aí, eu volto com vocês, já, com as contratações feitas. Então, bora lá pra próxima temporada. Estou de volta aqui, pessoal, no início da nova temporada. E agora, o Almeria deu um salto, meus amigos. Estamos em outro patamar. Trouxemos aqui, Antony Marcial, francês. Com passagem pelo Sevilha. Ele já jogou o La Liga. Então, é um cara que vai ajudar demais com 83 de overall. Agora sim, deu pra trazer o Thiago Almada, né, pessoal? A gente iniciou a temporada com 100 milhões de euros. Incríveis 100 milhões de euros pela belíssima temporada passada que a gente fez. Com isso, viabilizamos aqui o Thiago Almada, a Argentina, que eu queria testar aqui. Então, vai jogar no nosso time. Serginho Desti, meus amigos. Lateral que estava lá na Premier League, na reserva do Leicester. Ele chega pra ser o cara aqui da nossa lateral. E, de quebra, um jogador na composição do nosso elenco, mais um francês. Estava nos passes livres. Chega de graça aqui pro nosso time. O meu sonho da temporada era que o Hermoso, né, o zagueirão espanhol. Porém, muito caro, né, pessoal? Não teve como. E agora, galera, o nosso time já dá um salto. Tá em outro patamar. Olha o nosso time titular, meus amigos. Olha só o pior jogador. É o nosso Desti com 82 de overall. Todos os outros jogadores, 83 mais. Então, com esse time, meus amigos. Eu não espero nada menos do que, no mínimo, um G4 no campeonato espanhol. E, quem sabe, até uma briga pelo título, né, galera? O nosso time ficou bem forte. Gostei demais das contratações. E olha só, jogadores que eram titulares na temporada passada compõem o nosso banco de reservas. Ou seja, temos um time titular bem forte. Um banco de reservas bem competitivo, bem forte. E alguns jogadores nos não relacionados aqui que também... Olha só, o nosso Palmer, por exemplo, tá aqui. O AQM. Então, o elenco tá bem bacana, né, pessoal? Então, comenta aí o que vocês acharam. Essa temporada tem tudo pra ser a maior temporada da história do Almeria, né, meus amigos? Então, bora lá. Ficamos aqui em caixa ainda com 7 milhões de euros, mas não vou contratar mais ninguém. O nosso elenco pra temporada vai ser esse. Então, vamos lá. Não sei qual competição europeia que a gente tá disputando ainda. A gente vai descobrir só no final da temporada. Então, vamos lá. Vamos avançar pro final da temporada e vamos ver, né, qual vai ser o desempenho da nossa equipe. E, galera, estou de volta aqui num final de temporada inacreditável, meus amigos. Pessoal, eu estou abismado com a temporada que o nosso time fez. Vocês estão vendo ali, meus amigos. Eu vou começar pela Europa League. O nosso time iria ser eliminado na semifinal por um time horroroso. Vitória Pilsen perdeu o primeiro jogo em casa, como vocês estão vendo ali. O nosso time reverteu o placar e olha isso, galera. Chegou na final da Europa League e venceu o Arsenal. Então, eu não vou olhar a classificação do campeonato espanhol, que eu não sei quanto que tá. Mas, pelo que eu vi aqui, o nosso time foi muito bem, meus amigos. Como a Europa League a gente já tá vendo aqui no calendário, então vamos começar por ela. E aí a gente confere juntos o campeonato espanhol. Então, bora lá. E é isso mesmo, meus amigos. O nosso time consegue o primeiro título internacional da sua história vencendo uma Europa League. Então, vamos ver como que foi a campanha. Avançamos aqui na fase de grupos tranquilamente, num grupo bem tranquilo. Na rodada preliminar, aqui é os times que vêm da Champions League, né? Aí nas oitavas de final, olha só. O nosso time fez 2x0 no Celtic e 4x0 no Agoregado. Nas quartas de final, o nosso time conseguiu eliminar o Barcelona. É isso mesmo, meus amigos. Nas semifinais, passamos pelo Vitória Pilsen. 3x2 no Agregado. O Arsenal tirou o Manchester United. E na final, o nosso time bateu o Arsenal. Pessoal, eu não tô acreditando. Primeiro título internacional da história da Almeria. Vamos lá. Agora, vamos olhar as competições na Espanha, né? Começando aqui pela Copa. Deu o Barcelona, o nosso time saiu aqui para o próprio Barcelona, né? Então, na Europa League, a gente descontou. E agora é o mistério. Pelo que eu vi dos resultados, o nosso time foi muito bem. Vamos conferir lá, Liga. E deu título inacreditável. Inacreditável essa campanha, pessoal. Olha isso. O nosso time venceu 26 jogos, empatou 7, perdeu apenas 5. Galera, e eu tava acompanhando a simulação. Nosso time ganhou do Real Madrid, ganhou do Barcelona e ganhou do Atlético de Madrid, meus amigos. As derrotas que a gente teve, que eu vi ali, foi para a Real Sociedad, para o Sevilha, para o Espanhol, se eu não me engano. Mas a gente ganhou de todos os times grandes, galera. Galera, e o Almeria é campeão de La Liga. Que reconstrução sensacional, hein, galera? E aí, o restante das competições, né? A Roma foi campeão da Supercopa. Na UEFA Champions League, deu final inglesa. Londrina, clássico de Londres. O Chelsea foi campeão. Europa League foi o nosso time. Conference League, Everton Internacional. E belo jogo também, né, pessoal? Então, agora eu quero ver. Eu quero ver o nosso elenco, meus amigos. Olha isso. Não, galera. Olha esse sadique. O cara conseguiu bater 90 de overall, pessoal. O Saúl, com mais de 30 anos, evoluindo com 85 de overall. Não, vamos olhar as estatísticas aqui, porque essa é uma temporada absurda. Olha o Marcial. Chegou bem demais. Chegou e destruiu com 27 gols e 15 assistências. O sadique, todas as temporadas, jogou demais, galera. O cara bateu 90 de overall. É isso mesmo. 90 de overall com 28 anos. O legal de fazer esses reconstruindo é a gente ver a evolução dos jogadores. Jogadores que a gente não dá muito crédito, né? O Robertoni, 86 de overall. O Ramazzani tá aqui, 81. O Almada, que eu aposto bastante, bateu os 85. Esse cara, na próxima temporada, vai explodir, né, pessoal? O Vranquist também, 86, com 22 anos. É um monstro, né? Serginho Teste. O Saúl, 30 anos, batendo 85 de overall. O Bustos manteve aqui. O nosso zagueirão, Tuta, 84. Vamos dar uma olhada no geral aqui. O maior overall, obviamente, é o sadique, né? Esse lateral aqui, que baita lateral, hein, pessoal? Pra modo carreira, que jogador. O Robertoni também, muito bom. Então, o Saúl aqui ganhando overall. Olha o nosso goleirão. Bateu 84 de overall. Que goleiro, que aposta certeira, hein, pessoal? Que a gente fez. Marcial veio bem, agregou experiência. E Herai também. Meus amigos, que felicidade, galera. Que felicidade. Olha esse time. Quem diria que a Almeria teria um time tão competitivo igual esse? E aí, galera? Já que... Vamos só dar uma olhada na artilharia. Que foi o Ozyman e o João Félix. E aí, o artilheiro do nosso time foi o Martial com 18. O sadique com 18 também, né? Os dois fizeram 18. E aí, meus amigos? Como conseguimos aqui um título inédito da La Liga, né? E, além disso, a Europa League. A próxima temporada, qual que tem que ser o sonho? O EFA Champions League, né, galera? A gente foi campeão. Vai disputar a Champions. Então, vamos tentar chegar no final da Champions. Vai ser o foco da temporada. Já que a gente já conquistou a La Liga. Será que a gente consegue um bicampeonato? Acho que é sonhar demais, né? Mas, com o elenco que o nosso time aqui tá sendo bem sincero pra vocês. Dá pra brigar pelo título de novo, hein? Dá até pra ser campeão de novo. Até porque esses jogadores vão evoluir ainda mais, né, pessoal? Então, bora lá. Sem perca de tempo, vamos avançar pra próxima temporada. Porque esse Almeria aqui me deixou empolgado, meus amigos. Então, bora lá pra próxima temporada. E agora, pessoal, estamos na próxima temporada aqui com mais de 150 milhões de euros pra gastar. Já recebemos uma proposta aqui pelo Anthony Marcial. Meus amigos, sinceridade pra vocês. Essa temporada tem que ser uma temporada que o nosso time vai rapar tudo. Vai levar tudo. 150 milhões de euros em caixa, pessoal. Sendo bem sincero pra vocês, galera. Eu gostei demais desse time. O time tá muito bom. E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou investir essa grana no Hermoso, que era o zagueiro que eu queria trazer. E vai sobrar muito dinheiro ainda, pessoal. Eu poderia trazer, por exemplo, um Oblak para o gol. Um Der Stegen, trazer um goleiro apelativo. Mas eu não vou fazer isso. Eu não vou apelar. Vocês estão vendo aqui. 158 milhões. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou contratar só o Hermoso, que é o cara que eu queria. E aí, no banco de reservas, ó. A gente tem aqui o nosso ponta, um volante, um bom lateral, um bom zagueiro. Acho que esse chume aqui pediu pra eu sair. Então, eu devo trazer um zagueiro reserva. Um goleirão da base. Eu não vou apelar, meus amigos. Não vou trazer nenhum cara extra classe aqui. E eu quero apostar nesse time aqui, galera. Eu quero ver do que esse time aqui vai ser capaz. Porque eu tô muito empolgado com esse elenco que a gente formou, meus amigos. Então, eu não vou fazer contratação apelativa. Vou deixar esse time aqui mesmo. Vou contratar apenas o Hermoso pra zaga ali, pra ser titular. E mais um zagueiro pro banco. E aí, meus amigos, o elenco vai ser esse aqui mesmo. E eu vou avançar até o final da temporada. Porque eu acredito que esses jogadores vão explodir. E esse time vai dar orgulho pra gente, pessoal. Então, é isso que eu vou fazer. Vou contratar aqui rapidão. Mostrar pra vocês. E vou avançar pro final da temporada. Porque acho que vai ser a maior temporada da história, da vida do Almeria. Assim como foi a temporada passada. Então, daqui a pouco eu volto e mostro aqui as contratações. Então, meus amigos, tô de volta aqui. Conforme eu falei pra vocês, né, pessoal? Não apelei. Então, eu trouxe o Hermoso aqui, que era um zagueiro que eu queria testar. É um zagueiro que eu gosto bastante. Então, 85 de overall chega aqui pra ser titular da nossa zaga. E aí, eu trouxe dois jogadores apenas pra composição do nosso banco, pessoal. Vocês podem ver aqui. Eu trouxe o Muniain, né? Com experiência em La Liga. Já tá com uns 32 anos. Então, ele vai perder o overall. Trouxe só pro banco de reservas mesmo. Pra gente ter uma boa opção ali. Pra substituir o Robertoni. E aí, como a gente tava sem goleiro reserva, né? Apenas o goleiro da base. Então, eu trouxe esse Pacheco aqui. Interessante esse goleiro. Olha só. Ele tem 33 anos, mas tá com 82 de overall. Eu não sabia o overall dele. Eu sabia que ele era um bom goleiro, né? Mas, é... Me surpreendeu esse 82 de overall aqui. Então, vai ser nosso goleiro reserva. E aí, galera? Olha só o nosso elenco. Vai ser o mesmo time, porém, com a aquisição do Hermoso ali pra zaga. Aí, o nosso time vai ficar com o Júnior, o Hermoso, o Tuta, o Desti e os Centeles nas laterais. Saúl e Frankish, o Robertoni no meio. As pontas com o Almado e o Marcial. E o Sadiq lá no ataque. E aí, o nosso banco fica mais reforçado, né, meus amigos? Com o goleirão aqui que a gente trouxe. O Yerai, que era titular, vira o zagueiro reserva. E aí, três opções ofensivas. Então, galera, conforme eu falei pra vocês, eu gostei demais desse time. Me surpreendeu demais, ó. Mostrar aqui que ainda sobrou 65 milhões de euros. Eu mostrei pra vocês que a gente tinha muita grana. Eu poderia ter apelado, trazido um jogador de nome aqui, mas eu não vou fazer isso. Vamos tentar levar um pouco de realismo aqui, né, pro nosso reconstruindo. Não vou contratar jogador do Barcelona, do Real Madrid, porque a gente sabe que na vida real eles não jogariam no Almeria, né? Por mais que o nosso Almeria aqui... Estamos no ano de 2026 e o nosso time é o atual campeão espanhol, né, pessoal? Mas eu preferi fazer, sim, com esses jogadores que eles têm margem de evolução. O time surpreendeu demais. E vamos dar moral, né? Vamos dar crédito pra esse elenco aqui. Que eu acredito que essa temporada tem tudo pra ser ainda melhor, galera. Então, bora lá. Vamos com esse time, com esse elenco. Eu vou simular até o final da temporada aqui. É uma temporada de Champions League e eu tenho boas expectativas. Então, vamos torcer pra dar certo, né? Então, bora lá. Vou simular até o final. Vamos ver no que vai dar, né? Será que o nosso time chega na final da Champions? Vamos torcer pra que chegue, né? Então, partiu o final de temporada. E estou de volta aqui, pessoal, no final da temporada. E, galera, eu não estou nem acreditando. É simplesmente inacreditável o que esse elenco que a gente formou fez, meus amigos. Vocês já estão vendo aí. Não tem por que fazer mistério. Olha o final de temporada do nosso time. Olha isso. O mês inteiro de vitórias. E é isso mesmo, galera. Estamos na final da Champions League. Caras, o nosso time ficou absurdo. Provavelmente deve ter ganhado o campeonato espanhol. Vamos conferir juntos aqui também. Vamos conferir a final da Champions aqui, né? O nosso time chegou na final, galera. Foi inacreditável. O nosso time teve dificuldades na fase de grupos. Olha só. Passamos em segundo lugar. Num grupo que nem era essas coisas todas. E aí veio. Oitavas de final. Nosso time eliminou o Tottenham. 3x1 no agregado. Quartas de final. Passamos nos pênaltis pelo Real Madrid. É isso mesmo. O Real Madrid ficou pelo caminho. Na semifinal, passamos pelo Liverpool, meus amigos. E aí, do outro lado, Borussia Dortmund e Chelsea. O Borussia passou. E teremos uma final. René de Tento e Borussia Dortmund e Almeria. Pessoal, é inacreditável. Na Copa da Espanha, tivemos a Supercopa, né? Porque a gente foi o campeão. E aí a gente caiu na semifinal para o Real Madrid. Sendo goleados, né? Então, deu ruim aqui. Na Copa da Espanha, eu acho que a gente foi eliminado também, é. Saímos... Saímos... Fomos mal aqui, na verdade, né? Saímos bem cedo, que eu não estou nem achando aqui. Achamos. Saímos para o Betis. Em La Liga, vamos conferir. E veio o bicampeonato, meus amigos. Olha aí, ô galera. Meu Deus do céu. O time ganhou 30 jogos de 38. É inacreditável esse elenco que a gente fez do Almeria. 83 gols feitos e 34 contas. Melhor ataque, melhor defesa. 49 gols de saldo. 95 pontos. É surreal essa campanha. E aí chegamos na final da Champions. Agora eu quero ver, né? Vamos ver esse elenco aqui como que ficou. Meu Deus do céu. Olha esse sadique. O cara bateu 92 de overall, caras. Olha isso. Com 29 anos. É inacreditável esse time. Olha o trio aqui do meio campo com 88. O Vranchi 89. O Saúl evoluindo com mais de 30 anos. O Marcial ajudou bastante. Nosso lateral aqui. Nossa zaga. Uma dupla de zaga 86. O nosso quarteto de defesa aqui. Tudo 86, né? A zaga com o deste, com o goleiro. E o Centeles ali. Um banco de reservas muito bacana. Esse jogador aqui é do Almeria, né? Ele evoluiu bastante. Muniain, conforme eu falei, ele caiu overall. Agora vamos olhar as estatísticas aqui, né, pessoal? Da temporada. Porque é inacreditável o que o nosso time fez. Vamos lá. O sadique, para variar, foi o cara do time. 22 gols na temporada. Olha o Robertoni. Olha o nosso capitão argentino. 21 gols e 12 assistências. O Saúl, 12 gols e 14 assistências. O Marcial, 12 gols. Muniain entrando do banco. Olha só como fez a diferença. 11 gols. Ramazani, 10. O Vranchi, 5 e 5. Meus amigos, que time. Galera, sinceridade. Um dos times que eu mais gostei de fazer aqui. O que esses caras evoluíram? Como que o time ficou competitivo? O maior overall aqui, Sadique, 92. O Centeles, 89. Olha isso. Centeles e Branca, 89. Almada, Robertoni, 88. Júnior, Teste, Tuta, Hermoso, Saúl, Marcial, 86. Muita gente acima dos 80 de overall, né, meus amigos? E gravem essa escalação, porque é um time histórico, né, pessoal? Sensacional. Nas artilharias aqui, artilheiro da Champions League, Matheus Cunha. Vamos ver na La Liga, né? E aí, na La Liga, foi o Vini Júnior, né, galera? O brasileiro, 18 gols. E o nosso Sadique ficou na vice-artilharia com 17, hein? Faltou pouco pra ele pegar. Então, passado a limpo a nossa temporada, o nosso elenco ficou dessa maneira. Então, vamos testar, porque eu tô querendo muito testar esse time aqui, né, pessoal? Vamos ver o time do Borussia ali, né? O time dos caras é bom pra caramba também, né? Muito bom, então, bora lá pro jogo. Vamos jogar essa final de Champions League aqui. Vamos testar esse time que surpreendeu demais, né, galera? Então, bora lá pra partida. Vamos lá, então, galera. Uma final inédita de Champions League. Borussia Dortmund, tradicional time alemão, contra um surpreendente Almeria. Olha esse troféu maravilhoso. Será que teríamos título inédito? Não, e olha a campanha do nosso time, né, pessoal? Olha isso. Tottenham, Real Madrid pelo caminho. Meu Deus do céu, o time foi bem demais. Agora vamos pegar um Dortmund tradicional aqui na final. Vamos lá, né? Vamos lá. Gravem essa imagem, essa escalação do Almeria que é inacreditável. E o time dos caras é top demais, hein, meus amigos? Só espero que isso não atrapalhe o desempenho em campo. Esse clima de Champions League é sensacional, né, pessoal? Então, vamos lá. Vamos pro jogo sem mais delongas. Tô muito afim de testar esse time. Esse Sadik aqui tá um absurdo. Robertoni também, então bora lá pra partida. Olha o nosso lateral. Ele tem habilidade e velocidade. Olha o Sadik mostrando categoria. Abriu no marcial ali. Olha o Robertoni infiltrando. Bola pra ele. Que defesa incrível do goleiro. Que lance foi esse, meus amigos? Olha o contra-ataque no Haaland. Não pode deixar, não. Ai, ai, ai. Olha o Haaland. Olha o Haaland. Avançou. Veio dois. Cruzou. Na trave. Meu Deus. Inacreditável esse lance. Quase o Dortmund faz. Vem o Franks. Olha o Almada passando. Olha o Almada passando. Na velocidade vai ser difícil parar. Avança. Olha o Sadik na área. Pra fazer o gol. Tirou a defesa. Sobrou no marcial. Ele para. Puxa. Sadik. Desviou. Bateu. Pegou. Inacreditável esse goleiro do Dortmund. Que jogo, meus amigos. O jogo não para. Vamos lá. Vem o Marcial. Olha o lateral passando. Que infiltração. Vamos lá. Vamos lá. A zaga deu espaço. Olha o meio. Cruzamento. Tira. Olha o contra-ataque. Olha o Sadik. Olha o Marcial. Olha o Marcial. Que bolaça. Que contra-ataque. Pôs na frente o Marcial. Tá chegando o Almada. Ele vai cruzar. Tirou. Vamos, artilheiro. Meu Deus. Olha esse goleiro do Dortmund, pessoal. É inacreditável esse Cúbio. Vamos lá. Mas é pressão do nosso time. Vem bola. Marcial. Saúl. Abril. Robertoni. Desvia. Olha o Haaland. Meu Deus do céu. Nosso goleirão Brazuca pega. Vem pressão. Olha o Dortmund. Olha o Dortmund. Bola rolada ali. Meu Deus do céu. Nosso goleiro salva de novo. Incrível. Vai parando o Haaland. Olha essa bola. Olha o nosso Latera. Olha o nosso Latera. Já roubou e já meteu no Marcial. Olha o Sadik passando. O passe é pra ele. Vai ganhar. Dá dividida. Fica com o Koubel. Esse Koubel é inacreditável. Jorginho. Nossa. Olha o passe do Jorginho. Meu Deus do céu. Que lance foi esse? Eu estou abismado com esse lance. Ah, não. Olha o FIFA trolando, caras. Olha aí. Que crueldade com o nosso humilde Almeria, FIFA e Esportes. O que foi isso que o nosso goleiro fez ali, caras? Ah, tá de sacanagem esse FIFA, velho. Aí os caras fazem um a zero. Olha a roubada de bola. Avança. Vamos, Marcial. Vamos, Marcial. Vamos lá. Vamos recuperar. Eu acredito no nosso Almeria. Vem, Marcial. Vem, Marcial. Para o Sadiq. O Koubel é absurdo. Vem contra-ataque. Olha o Almada passando. Olha o Almada. Isso, Saul. Que bola sensacional. Vamos, Almada. Vamos lá. Olha o Koubel. Olha o Koubel. É inacreditável. Vamos lá. Rebote. Vamos, Sadiq. Vamos fazer o gol. Ah, eu não acredito. A bola sobra. Espirra. Vem pressão do nosso time. Sadiq. Puxou. Robertoni. Olha como que os caras estão fechados. Não tem espaço. Vamos, Sadiq. Desvia. Sobrou. É pressão. Avança. Vamos, Saul. Vamos, Saul. Vamos, Robertoni. Fugiu da falta. Nossa. Para fora. Caras, o FIFA é muito troll. Olha isso. O Robertoni. Que jogada se foi falta nele. Ah, pessoal. Vai acabar o jogo. Infelizmente, a gente vai perder. Vai ser derrotado. Porque o FIFA trollou demais. Vamos lá. Ainda tem o último lance. Não acaba não, Juiz. Senão, eu vou apelar. Vamos. Vamos, Sadiq. Vamos, Sadiq. Último lance. Puxa para a direita. Abriu. Não. Abriu errado. Agora acabou. Acabou o jogo, meus amigos. O Borussia Dortmund é campeão. É inacreditável o que aconteceu nessa partida, pessoal. É simplesmente inacreditável. Dois momentos. O Cobel pegando absurdamente tudo. E o nosso goleiro também estava bem. Mas, do nada, ele tem uma falha bizarra. E toma um gol bizarro, galera. O FIFA e as suas trolladas, né, pessoal. Mas, infelizmente, nem sempre só de vitórias dá para ganhar, né, pessoal. Às vezes acontecem derrotas. O FIFA trola, mas faz parte, né. O importante é que a gente formou um baita time. Eu gostei demais desse elenco que a gente formou. E quero ouvir a opinião de vocês. O que vocês acharam tirando essa derrota no final. Mas a gente foi bicampeão espanhol. Dois títulos sensacionais aqui para a galeria do Almeria. E quero ouvir a opinião de vocês. O que vocês acharam do time, do elenco. O que vocês acharam dessa final contra o Borussia. Desse gol absurdo que eles fizeram, né, pessoal. Eu gostei demais desse reconstruindo, desse elenco que a gente fez. E quero ouvir a opinião de vocês. Deixem aí nos comentários. Então, se vocês gostaram, não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Que ajuda demais. Vamos tentar chegar nos 500 inscritos. E depois mirar os mil. E aí, deixa o like, o comentário para fortalecer. Para engajar. E amanhã tem mais, galera. Então é isso. Agradeço demais a quem acompanhou. Agradeço demais a quem vem acompanhando. Deixa a sua sugestão aí de time para a gente reconstruir. Tem muitos times ainda para a gente reconstruir aqui no canal. Então, fique ligado. Ative o sininho das notificações para não perder nada, pessoal. Então é isso. Infelizmente, saímos derrotados. Mas, durante a partida, o nosso time jogou bem. Jogou melhor. O goleiro dos caras salvou. E o nosso goleiro estava salvando também. Mas entregou a paçoca. E aí, a gente acaba sendo derrotados. Infelizmente, terminamos com essa derrota amarga. Mas faz parte, né, pessoal. Então é isso. Abração para todo mundo. Falou. E fui. E aí, a gente acaba sendo derrotados. 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 E aí, a gente acaba sendo derrotados.